Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem. Vocês podem ter sido escolhidos para lutar sob meu comando. Mas faça uma correção. Vão lutar ao meu lado. Cinco batalhas em um mês. Sobrevivi em todas. Na linha de frente. Quem obedecer e cultuar os deuses corretos não sofrerá. O destino daqueles que se opõem ao imperador neste momento não é o que desejam os meus. Podemos conversar sobre o que aconteceu, se você quiser. As lembranças que mais me faziam sorrir agora me fazem chorar. George é um símbolo querido pelo exército, pelos cristãos, pelo povo. Ordeno que coloque imediatamente sua verdadeira armadura. A cidade inteira acordou, dizendo que enfermos que foram tocados pelo seu sangue, se curaram. Talvez algumas pessoas precisem carregar fardos para aliviar o peso de muitas outras. Qual é a espada que será capaz de fazer eu me livrar de ti, George? São George, rogai por nós. Abandonos 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 Exger cirurgia